Eu vou contar pra vocês do meu tempo de tropeio Viajava pro sertão junto com três companheiros Vendendo e comprando carros, correndo o Brasil inteiro No lombo de um burro bravo, eu fui um caboclo e cheio O meu burro é perigoso, guardo ele na esfora Já amancei muito burro, no prazo de uma hora Se um cabra me enfrentar, na minha frente ele chora Me guardo meu protetor, bom Jesus que vira fora Namorei uma morena, cabelo de cacho, cacho Mora lá em Curitiba, onde deu o meu despacho A morena veio comigo, na garupa do meu macho Como a vida que tropeio, melhor vida eu não acho